Bossominho, você decide. Ei, Bossominho, nós petistas já estamos aqui nos organizando, viu? Comprando os fogos, preparando as cervejinhas, já tá tudo no estoque ali. Já estamos comprando as carnes, porque eu acho que em breve a gente vai ter uma grande comemoração aí. Bossominho, tu viu que encontraram aí no celular do Cid? No celular do Cid tinha todo o plano pra não deixar a Lula sumir, era? E Bolsonaro continuar no governo. E a Polícia Federal já encontrou isso, viu? Agora falta encontrar os culpados, os cabeças que planejaram o golpe. E é contando com isso que a gente tá aqui já, ansioso, esperando umas 72 horas. Pra grande comemoração. Tem até musiquinha já, você já viu? Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. E pra Bambu, quem tiver achando risco, vai tomar banho de rio. A Vivi adora!